Música Últimos dias para aproveitar as etiquetas coloridas aqui da fábrica dos óculos As etiquetas coloridas são descontos irresistíveis que vão só até o dia 31 de agosto Se você ver a etiqueta vermelha, você vai pagar pela armação somente R$ 59,90 Se a etiqueta for verde, R$ 129,90 Se a etiqueta for amarela, R$ 179,90 Mas se a etiqueta for azul, R$ 359,90 E você vai estar adquirindo marcas renomadas, super conhecidas por somente esse preço Não esqueçam, essa promoção vai até o dia 31 de agosto Mas a fábrica dos óculos tem muito mais para você O que vocês acham desse óculos de grau com uma lente, com uma armação preta Que pode virar azul Que pode virar branca Vermelha Ou laranja Olhem que bacana, gente E também o óculos solar Isso porque essa armação, essas armações elas contêm um ímã Então a gente tem seis óculos em um por apenas R$ 360,00 Fora a lente Então são seis óculos em um Tem este modelo mais quadradinho Um outro mais arredondado São três modelos para você escolher, para ver o que fica melhor no seu rosto A fábrica dos óculos não é uma fábrica É uma loja para consumidor final Aqui na fábrica dos óculos você encontra as melhores marcas Pelos melhores preços E também algumas exclusividades Como a lente de grau para o óculos de mergulho E o óculos para maquiagem Que é uma sensação, gente Porque para quem precisa de óculos de grau Sabe que na hora de se maquiar A gente pena, não é? E o óculos de maquiagem é muito bacana A fábrica dos óculos tem Conta com a experiência de mais de 30 anos Do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica A fábrica dos óculos possui óculos solares E também armações maravilhosas das melhores marcas E aqui com certeza você encontra o melhor preço Então tem que correr para garantir a promoção da etiqueta colorida Porque ela já está terminando E ainda tem muita coisa bacana A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant